E aí galera, tamo aqui ó, passando aqui a virada do ano aqui, de boa, vendo o povo aí soltar povos aqui, passando aqui em casa de boa aqui, a família foi lá pra cada tia acida, e eu tô aqui, e aí ó, feliz ano novo aí a todo mundo aí, que Deus dê muita paz, 2021 aí, de 2020 foi daquele jeitão né, então estamos aqui ó, passando aqui sozinho aqui, mas por opção própria, família quis passar na minha tia lá, eles ficam em paz lá, beleza? É nóis aqui na, no QTH do sossego aqui ó, Pra conversar daqui a pouco aí ó, E aí E aí, feliz ano novo a todos aí, né? Feliz ano novo aí a galera dos prédios aí, que Deus abençoe a todos aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.